Hoje eu vou te ensinar a fazer essa cor aqui usando esses pigmentos. Esse é um verde incrível que cabe em qualquer lugar e surgiu dessa inspiração aqui. Na base dessa cor tem muito amarelo, por isso a gente começou com ele. Pra cada 100ml de tinta branca, você vai precisar de 50 de pigmento amarelo. Já pro azul são 27 gotas. E usar esses dois pigmentos ao invés do verde que já vem pronto, te possibilita criar mais variações. Três gotinhas de preto e vamos pro teste de cor. Ele é super importante porque a incidência de luz na sua parede pode mudar a cor. Pra nunca faltar, usa a técnica da lata. E pra esses pigmentos, a tinta tem que ser base água. Agora salve esse vídeo e comenta aqui embaixo outra cor que você quer aprender a fazer.